Os caras na Open tão muito grandes. Tão muito grandes. O Brandão gigante eu acho que ele é um passo à frente dos demais ainda. Bruno com 140, o Boff com 135 seco. Cara, você viu o Boff hoje? O Boff é diferente. O Boff tá sinistro. O William faz tempo que eu não vejo. O William eu tive com ele no stand da Insider na feira. Vai ter uma gravação nele. Ele tá com 160 quilos. 155 quilos ele tava. E ao contrário do que eu pensei, porque eu fui muito... Ele tá com a pele muito boa. Eu fui muito crítico com ele, cara. Porque quando ele escolheu o Chad Nichols pra ser treinador dele, eu falei assim, errou. Errou. O tamanho nunca foi problema pra ele. Você não é um cara grande que escolhe um treinador que é bom em deixar os caras grandes, sendo que você não ganha campeonato sendo grande. Essa é a minha visão. Ele precisava de um cara tipo o Andrew Vu. Ele precisava de um cara tipo o Chris Acero. Tipo o Henry Rainbow. Que pega tamanhos e consolida. Você entendeu? A escolha dele fez com que eu me arrependesse de fazer um julgamento tão assim. Porque quando eu vi ele de perto, ele não tá com um aspecto de bolha. Aquela coisa do tipo, meu... Só peso. Não. Ele tá mais musculoso de fato. E a gente tem o Horst também que vai subir. O Horst é o seguinte. Eu tô ansioso pra ver como ele vai se comportar nessa categoria. Eu acho que ele fez... Ele cometeu um erro enorme em tentar ser um Classic Physique. Acho que ele perdeu tempo. A categoria dele é a Open Bodybuilding. Mas eu quero ver ele do lado dos caras ainda. Como eu não vi ele numa Open, eu não consigo ainda colocar ele num Top 5. Mas é um prospecto. É um prospecto. Você entendeu? Leandro Pérez é um cara que assim... Eu acho que vocês tem ouro dentro de uma caixa com esse menino. De verdade. Acho que ele é um cara que com pouco ele fez muito. Você entendeu? Então eu acho que ele deveria ser observado. É isso. Leandro Pérez na curva de evolução eu acredito que ele tem sido o cara que mais evoluiu num curto espaço de tempo. É o outro que tá pecando porque não sobe no palco. Entendam o seguinte. Eu sei como é custoso ser um Open Bodybuilding. Eu sei. Eu sei quanto é difícil, cara. O quanto é... Tanto que não é à toa que todo mundo respeita muito mais os Open Bodybuilders do que todos os outros. É muito mais difícil. Sim. Porém... Cara, você tem que estar em cima do palco. Ah, você tá com 140, 150, 160 quilos em off? Foda-se. Peração no Bruno Santos aí. Foda-se. É isso. Então o Holden ganhou sendo leve. Dexter Jackson ganhou sendo leve. Frank Zane ganhou sendo leve. Então os Mass Monsters serviram pra impressionar fora dos palcos. Você entendeu? O trabalho dos atletas tem que ser pra ficar bom em cima do palco. Então se todo mundo olhasse pra categoria e falasse assim qual é o meu defeito? São meus ombros que são pequenos. Então vou corrigir os meus ombros. Vou corrigir minhas pernas. Vou corrigir minhas costas. Sem ficar fazendo uma guerra contra a balança a gente teria já uma legião de atletas muito bem preparados. É isso que eu queria perguntar, Rubens. Por que os atletas Dexter Jackson, Sean, Rulli faziam 4, 5, 6 competições no ano? Por que os atletas hoje não conseguem? Porque a guerra é ao contrário. Os caras querem brigar contra uma balança contra uma medida de um bíceps quanto pega de carga quanto impressiona numa feira e isso não é gabanato. Isso você está dizendo aqui no Brasil. Não, no mundo. No mundo inteiro? No mundo inteiro é assim, cara. Cara, por que show de open bodybuilding está chato? Você viu o New York, Prô? É o nível baixo. Quem ganhou o New York, Prô? Nível baixo. Nível baixo. New York, Prô, que sempre foi um campeonato Um dos maiores, né? Exatamente. Entendeu? Os mais temidos, na verdade. Olha o cara que cai agora. O próprio Arnold, eles tiveram que aumentar. O cara que era 212. O Arnold, eles tiveram que aumentar a premiação. O Neil Burton? A premiação. O cara que era 212. Segundo lugar do New York, Prô? Exato, segundo lugar. Não ganhou? Stuart Sutherland. Isso. O que? O Mr. USA do ano passado. Você entendeu? Está competindo com o louco. Cadê os caras, velho? Cadê os caras? Você entendeu? Aí veio o California State. Veio de novo o Tony Burton e o Beef Stew, que é o Stuart Sutherland. É. Tomaram um coco do Ross Flanagan, que ano passado estreou na Pro League. Ano passado. Está muito fácil. Vocês estão perdendo tempo, velho. É, eu acho que... Vocês estão perdendo tempo. Se os brasileiros estivessem lá... Está na pilha. É, exato. A gente tem... O Bruno ganhava o New York Pro do Ross Flanagan. O... Ganhava. O Coach Rubens. Mas estão... Você entendeu? Está tudo muito ainda... Ah, vou competir nesse aqui. Porra, fica pronto e compete até você chegar realmente num nível em que os caras olhem pra você, te reconheçam. Você tem que estar em cima do palco, cara. Pelo tempo, né? Pra você ficar nessa de vou fazer um showzinho, dois showzinhos, não sei o quê, é quando você está ganhando show, meu irmão. É quando você está fazendo... Já tem dois, três olímpias, você entendeu? Até lá. É lenha, irmão. Lenha. Ah, meu corpo não aguenta. Não é pra você. Pegando esse gancho, você não acha que a maioria dos atletas open brasileiros estão em risco de pegar a vaga? Todo mundo deixou pro fim. Não, assim, ó... Sim, campeonato. Sim, tem um monte de show fraco acontecendo. Então, assim, ó... Era pra ser forte. O único campeonato que teve no Brasil não foi um brasileiro que ganhou. Então, essa vaga, a gente já perdeu. Sim, e que talvez ele nem vá pra Olímpia. Talvez nem vá. É por causa do bicho, né? Ele não tem visto até agora. Ele não foi ano passado, né? Não foi, já com vaga garantida. A gente tem... Não tem mais competição no Brasil, não tem mais competição na América do Sul. Acredito que esse nível tende a melhorar pro resto do ano, porque tem muita gente sem classificação. Tem muita gente sem classificação. Né? E esse ano tem muito menos shows do que ano passado, porque também o intervalo entre um Olímpia e outro é menor. Sim. Né? O intervalo é menor. Sim. Então... É, tem a parada da pontuação. Então, o brasileiro que for inteligente e conseguiu fazer... Acabou? Acabou. Oxi, agora ferrou. Já era. A opção já era. Tem Android Jack, não competiu ainda. Não. O Antrim não competiu. Ian Valer não competiu. Ian Valer não competiu. Ian Valer não competiu. Mano. A Kim Williams. Quer ver, mano? Esse segundo semestre vai ser paulada. Sim. Vai ser paulada. E, assim, as pessoas reclamam que a Open Bodybuilding perdeu popularidade por culpa dos próprios atletas. Você entendeu? Porque virou um game size. Você entendeu? Ah, é o maior, é o maior, é o maior. E ano após ano... Prova que não é isso. 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 Se baseia pelo Olimpia que não é isso. Ah, não. Bruno, não. Corre. Abra uns olhos. Vamos no correm. Abra uns olhos, cara. Abra uns olhos. Ó a pressão aqui no Brasil, ao vivo. Sim. Assim, cara, você me conhece. A minha teoria é a seguinte. Hoje, a tecnologia e o investimento possibilitou que a gente faça muitos Opens Bodybuilders. Caras muito grandes. Você entendeu? Mas quantos desses caras realmente nasceram para ser grandes? Exato. Você entendeu? Então, se você não nasceu para ser grande, é muito custoso e muito cansativo para você se preparar para uma competição. Se esse é o seu caso, desculpa, você está na categoria errada. Você entendeu? Você está na categoria errada. Ou você está no esporte errado. Porque não é porque você tem tamanho que você vai ser um grande atleta. Art Wood era um dos maiores atletas do palco e nunca ficou entre os dez atletas do Mr. Olimpio. Você entendeu? Por quê? Porque você pode ter uma propensão a ser responsivo à droga e só. Você entende? Então, a briga deveria ser exatamente por construir um físico cada vez mais completo. E aí, se você está em um dos maiores atletas do palco. E aí, se você tem que ter um dos maiores atletas. E aí, se você tem que ter um dos maiores atletas do palco.